Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é Jonathan Soares do canal Soares Ones. Galera, estou aqui no Shopping Mochoara, em Cariacica, do estado da experiência. E tem uma exposição aqui, os heróis circulandos. Aqui o nome da exposição, heróis circulandos. E eu resolvi fazer um vídeo aqui diferente para o canal Soares Ones. Um vídeo que não tem nada a ver com o título do canal, né? Mas eu vou estar expondo aqui, demonstrando para vocês o trabalho do nosso amigo Luiz Rafael. E eu vou estar aqui, ele vai estar apresentando aqui para a gente aqui, um pouco da exposição dele aqui, tá galera? Eu vou estar apresentando aqui o Luiz. Esse aqui galera, é o Luiz. Esse é o Luiz. Rafael. Ô Luiz Rafael, prazer. Prazer. E o Michael, o canal Soares Ones vai estar lá. Aí se quiser apresentar aí para a gente aí, falar um pouco mais do seu trabalho, fica à vontade. São trabalhos todos feitos a mão. A grande parte, os personagens em si, foram feitos em Durebox. E o cenário eu vou alternando com outros tipos de materiais. A didática foi a didática foi o seguinte, dos heróis da ficção, em formato de escultura, aos heróis do nosso dia a dia, em formato de quadro. Fiz homenagem aos professores, aos pais, aos policiais, afim de contribuir no resgate dos valores. Então, isso é uma linguagem que todo mundo gosta, principalmente a garota, pra abordar esse sistema. Então, vamos demonstrar aqui um pouco do seu trabalho aqui para a galera que segue o canal Soares Ones. Se for por onde você gostaria de começar, fica à vontade. Esse daqui, por exemplo, é um personagem dos anos 90, Samurai X. Então, fiz ele no ambiente mostrando um bonsai e atrás um pergaminho, contando um pouco da história do personagem e também o significado do nome Samurai. O que significa aquele que serve ou serviu o próximo. Pois é, galera, vocês aí, seguidores do canal Soares Ones, então vamos acompanhar aí essa demonstração aqui do trabalho do nosso amigo aqui. Acabei conhecendo aqui no momento aqui, passei, achei interessante e entrei pra conhecer e resolvi gravar esse vídeo pra demonstrar aí o trabalho do nosso amigo. Porque é um trabalho espetacular, achei super interessante, gostei demais, então estou aqui demonstrando pra vocês aqui um pouco desse trabalho dele de ter. Alguns cenários, pelo que os heróis, em cenas capixavam, isso para valorizar, ou induzir até a garotada, a valorizar o nosso estado. Então, uma das peças. Vou mostrar todas não, pra que o povo venha prestigiar a expedição. Tudo bem, ok. Esse daqui eu coloquei os X-Men na Praça de Itaçubá. Por que Itaçubá? Porque é o meu bairro. Olha, interessante. Isso daqui são três temas reflexivos, eu vou mostrar só um, pra o povo. Tudo bem. Vou mostrar esse daqui. Esse daqui é o poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho. Diz o caminho que pode ver uma pessoa, às alturas, porém, é uma pedra. Para algumas pessoas, a pedra no caminho é a ausência da mão que ajuda. Para outras, é a presença da mão que ajuda. Para outras, a pedra no caminho é a violência. Para outras, a falta de dinheiro ou amor excessivo ao dinheiro. E aqui eu fiz a pergunta, pra você, o que pode ser a pedra? Tem uma menininha aqui que falou, tio, a pedra no meu caminho é falta de ânimo para estudar. Fiz ela refletir, né? E ela foi sincera. Então, a intenção, além de proporcionar o monumento artístico, Até como o próprio artista, eu montei, trouxe um mini ateliê, Estou desenvolvendo sugestões dos visitantes para que enriqueça mais a exposição. E, além desse momento artístico, a pessoa possa refletir com esses temas reflexivos. Com a valorização do nosso estado. Sim, de verdade. E foi minha contribuição. Montando, eu levei anos montando essa exposição. E está sendo um privilégio, quando eu morri no meu município, com esse evento. Convido a todos, venho com esses diários. Ok. Você gostaria de estar deixando algum contato? Alguém que veja esse vídeo, que queira te convidar para expor em outras cidades, Em outros estados. Fique à vontade. Pode falar sobre o contato, o endereço do meu. Contato. E-mail. HeróisCirculando.com ArrobaGmail.com É o nome da exposição. No Instagram. HeróisCirculando. Tudo junto. Também. Luiz Rafael Nunes. Tudo junto. E no Facebook, é meu nome. Luiz Rafael. Luiz com Z, Rafael com F. Eu estou à disposição para outras regiões. O intuito foi esse. Levar essa mensagem para outras regiões. Não só o meu município, que é Gariacir. Ok, ok. Meu amigo, então foi um prazer conhecer o seu trabalho. Muito bom. Que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Que eu estou aqui encantado com o seu trabalho. Muito obrigado. Agradeço o visite. Pode ser. E venha prestigiar. Valeu. Muitíssimo obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigado.